Sério? Sério? Está me zoando? Oi, gente! Sério? Está me zoando? Meu Deus, você para tudo! Não acredito, sério? Gente, elas acabaram de descobrir que elas têm o mesmo nome e são da mesma cidade de São Paulo. Já não está tudo. E você falou, não sei. Ela ia perguntar se você foi para lá. Eu perguntei ela lá. Eu moro perto do Shopping Novo lá. É, é, é... Mentira! Eu também, porque eu moro perto da Tutibona, sabe? Da pizzaria. Não é possível? É. Mentira! Vizinha. Além de tudo, a gente é vizinha da Tutibona. Mentira! Não acredito! Mas o que você está aqui? Um ano e dois anos. Eu também. Gente, vocês... Mas o que você viu no mínimo bom? Eu vou vir pra cá. Ah, eu vou fazer dois anos. Gente... Você está me zoando? É como você veio lá aqui. Ele está aí e falou assim, ué... Eu sou vizinha lá. Eu sou vizinha lá. Eu sou vizinha. O que... Que loucura, gente. É uma grandeza do mercado. O que você passa por? É, a gente vai botar um. Acho que eu ia. Só vou ver. Ah, eu vou pedir pra mãe do Fran trazer uma jarra, né? Ah, só se botar uma coisa de fazer chá. A gente chama Jaca. É, eu sei que ela lê. É a Cotterena? Não, não é pra fazer. Você acha que é a Cotterena? Eu vim, a minha e meu pai, a gente fez com essa sorte de licença. De solíza, de marina. Deixa eu botar ela aqui lá. Não, não, não é de piada, hein? É, mas eu que peço. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, 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 eu ia pegar, eu peguei para as gramas, que era as únicas geladas que tinha no mercado. É, então, como eu não sabia que a gente passa para gelar, eu peguei para o tempo, então. Eu peguei as pequenininhas justamente para... Tchau, Jani. Tchau, tchau, tchau. Agora, Mariana e Mariana. É muito fácil, né? É muito fácil. Mariana, Cotterena. Mariana, Cotterena. Mariana, Cotterena. Mariana é umaас法? Mariana, Cotterena. Mariana é uma das minhas elas. Mariana é Eu estou falando da mesma cidade. É a cidade, mas não é assim. Acontece, porque aqui, onde eu abito, eu descobri que uma minha vizinha de casa abita onde abita a Paula. Sim. Estamos lá? Viste? Uma vez? Dove abito? 100 metros. Acontece. Sim, sim. Sim, sim. O que é isso? O que é isso? Eu estou passada. Nossa. Muita existência. Muita existência. Que legal, cara. Meu Deus do céu. Olha aqui, o almoço brasileiro. Galera, tudo bem. Valeu. Eu sempre gosto muito. Na minha casa, né? Mas é bem cheio. Tem gente com a avenida, tem gente falando, todo mundo conversando. E olha, hoje aqui vai ter o almoço. Feijoada feita pela minha mãe. O detalhe separado, né, amores? Mas essa panelinha aqui está em água. E aqui, outra panela. O arroz está aqui. No forno, esquentando. Esquentando não, né? Para não esfriar. Farofa. Caipirinha de limão. Caipirinha de kiwi. Marido. Quem fez o meu papinho. Ai, eles são corintinos. Ai, que graças. Ainda estou de receio. Show. E é isso. Agora a gente daqui a pouco vai comer. Chegou? Ah. Chegou? Não, não. Não, não. Juruna. Não, não. Não, não. Não, não. Sim, diga. Você falou que apareceu um pouco no outro vídeo. Então, hoje o canal é teu. Diga. Fala tu. Fala tu que eu estou cansado. Eu sou tio, ó. Hã? Eu sou tio. Ah, tá. Muito tio. Não gosto muito de aparecer, não. Meu filho, quem não te conhece, que te como. Eu vou pedir meus direitos de imagem. Ai, então tá bom. Quando eu começar a ganhar, tipo, eu te juro pros cutis. Eu sou inocente dessa vez. Você também. Olha o menino aí que eu colo. Não, não. Não, não. Não, não. Eu sou inocente dessa vez. Você também. Olha o menino aí que eu colo. Ela virou pra minha mãe e falou. Ai, tia. Eu vou levar um pouco de quentinha pra minha mãe. Pra minha mãe. Ai, a minha mãe. Tá bom. Ai, a mãe dela tá no Brasil. E ela mora aqui na Itália. Sabe como é, né? Minha mãe ficou em casa. Levar um pedaço pra ela. Aquele ciclo. Ela colou. A minha mãe colou. É porque eu tava aqui pra te desmascarar. Senão tu... Ela ia acreditar. Ia me dar uma quentinha. Eu pedi. Eu pedi. A verdade. Ela já vai esquecer tudo. Vamos ver. Vamos ver. Vou chamar ela aqui. Pera aí. A Mari tá perguntando se pode levar a quentinha pra mãe dela. Não tem dúvida. Eu mando isso. Eu mando isso. Eu mando isso. Ela deixa. Pode levar a quentinha pra sua mãe. Pro Dali também. Pro Dali também. Pro Dali. Pro Dali. Dali, ó. Tá aqui da feijoada, hein? Porra. Garantir a janta. Garantir a janta. E agora, gente, temos os docinhos. Uma trabolou. Muito doce, né? Gente, agora eu tenho aqui, ó. Podim brasileiríssimo feito pela minha mãe. Ela foi a grande estrela desse dia porque ela que fez tudo, gente. Mariana! Mariana! Temos a crostata de frágola, que é uma delícia, que fez a mãe da Julia, que é maravilhosa. Mariana! E esse daqui, a minha sogra trouxe vários docinhos. Mariana! Deu um monte de coisa maravilhosa. E aqui vocês podem ver que é perinha, um monte de coisa. Mariana! Mariana, e aí? Você vai comer o quê? Ah, menina. Acho que estamos preparando um pudim, mas acho que eu vou pegar mais de um. Um pouquinho de tudo, né? É, um pouquinho de tudo. É, pra ninguém, nenhum deles que tá gostando do ovo. Pelo amor de Deus, cara. Não vamos fazer isso. Não quero estar desrespeita, né? Gente, já comemos os doces. Agora vamos jogar esse jogo aqui, que é maravilhoso. Gente, é muito. Gostei do vídeo. 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 E eu sou muito boa nesse jogo. Olha, essas são as caixas. Aqui a gente tem que achar algum desenho aqui, que sempre tem aqui. E quem achar, quem terminar o bolinho primeiro, ganha. E aí? Vai. E a doa? Ah, ok. É, devemos pegar. A gente tem que pegar essa daí? Não. Aqui sempre tem algum objeto que tem aqui. Tá. Por exemplo, eu vou virar e vou olhar. Aí aqui o que eu achei? A mamadeira. Aí eu vou e falo. Mamadeira. Aí, por exemplo... Aí você... E bota? Quem acaba primeiro, ganha. Ah, porque nem que ele já estava jogando. Era. Ah, eu... Em italiano e em português, però. É, amore. E agora eu digo em português. Noi, em italiano. Ok. 3, 2, 1... E esse foi nosso almoço brasileiro aqui em casa. E no fim do dia o resultado foi esse aí, como vocês podem ver. Mas se vocês gostaram do vídeo tanto quanto eu, curta, comenta e compartilha. Um beijo! Um beijo! Um beijo!